Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim trazer alguns destaques das demos de Resident Evil Village que a gente já jogou aqui no canal, você pode ver aqui ó, vou deixar aqui nos cards pra vocês e também link na descrição dos nossos gameplays. E eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que me chamaram a atenção nesses dois gameplays das demos. Lembrando que as demos tiveram acesso antecipado a jogadores de PS4 e PS5 que foi na semana retrasada no sábado do dia 17 e nesse último sábado do dia 24 você tinha 30 minutos pra explorar o cenário da vila lá no dia 17 e no dia 24 você tinha mais 30 minutos pra explorar o cenário do castelo. E agora no dia 1º de maio, no próximo sábado, a Capcom vai liberar essas duas demos também pras outras plataformas. Então vai estar liberado, eu acredito, pra PS4 e PS5 também, Xbox e PC. Tanto Xbox One quanto o Series S barra X. E aí gente, que eu quero começar falando sobre a demo do Vilarejo, que foi a primeira demo. Mas antes, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, me ajudar a chegar nesses 100 mil inscritos que tá, gente, tão perto e tão longe. Então me ajuda, dá o seu like também, porque eu tô fazendo esse vídeo com muito amor e muito carinho pra você. E por favor, compartilha o canal com os seus amigos pra gente continuar crescendo aqui nesse YouTube. Bom gente, então vamos falar um pouquinho aqui sobre a demo do Vilarejo, primeiro. E assim, é uma demo, eu acho que ela tem mais coisas pra você ver, principalmente coisas de história. Você tem mais contexto de história. Então a gente conheceu vários personagens novos nesse contexto da história do Resident Evil Village. A gente já começou conhecendo aquela senhorinha, né, a senhorinha que anda com um cajado cheio de esqueletos. Que depois, o personagem chamado Leonardo, que é o pai da Helena, vai falar pra gente que ela é uma velha meio pirada. E aí, a outra personagem, que é a Luísa, inclusive todo mundo vai se abrigar na casa da Luísa e todo mundo se lasca, inclusive a Luísa, né. A Luísa fala, é, mas ela é uma senhora com muita sabedoria em sua devoção. Porque ela também fala que lá era uma vila extremamente pacata e devota da mãe Miranda. Então a gente tem vários personagens aparecendo nesse começo, né, nesse trecho da vila, que eu acredito que seja o começo do gameplay do jogo final. Então a gente tem a Helena, o Leonardo, aí eles falam que eles querem ir pra casa da Luísa, onde todo mundo tá se abrigando lá, os sobreviventes. Aí lá, a gente conhece o Anton, que é um cara extremamente desagradável. É o típico personagem que todo filme de terror tem. Por exemplo, a Noite dos Mortos-Vivos tem o cara lá, que é o pai de família. Ui, que delícia. Ele é o pai de família que quer todo mundo, que todo mundo vá pro porão. E é um cara extremamente arrogante. É um cara que acha que sabe das coisas, na verdade não sabe nada. E que fica, inclusive, atrapalhando o rolê de sobrevivência. Sempre tem um cara desses. E no Resident Evil Village, no começo, pelo menos é o Anton esse cara, né. Aí a gente também conhece a Luísa, que é a dona da casa. Na hora que abre a porta, aparece o Julian, que é um cara que tá com uma espingarda. E aí o Julian vai fazer a patrulha e depois a gente vê ele morrendo pra mãe Miranda, né. Depois que a gente sai da casa. A gente conhece também a Roxana, que é uma pobre camponesa que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Não, mas poderia ser. Mas ela também morre porque todo mundo morre, na verdade, ali na hora do rolê, né. Todo mundo morre porque o Leonardo, ele já tava ferido e ele se transforma em um dos laikans. Então, essas criaturas do começo do jogo, né, essas criaturas da vila, essas feras, meu, em que as pessoas se transformam, são os laikans, né. Ou likans, eu não sei se eles vão transformar em português como likans. Ou se a gente vai falar como laikans mesmo, né. Que é o licantropo, ou licantropo, eu nunca sei como fala esse nome. Famoso lobisomem, tá. Famoso lobisomem. E nessa demo a gente passa por uma igreja. E essa igreja tem lá, né, uma catedralzinha assim, uma catedralzinha pequenininha, com uns banquinhos ali, faz uma capelinha. E lá tem um altar. Nesse altar tá a mãe Miranda, no meio. E dos lados tá a Lady Dimitrescu, o Cole Heisenberg, a dona Beneviento e o Salvatore Morro. Que são as quatro famílias e serão os quatro vilões, portanto, do Resident Evil Village, junto com a mãe Miranda, que é a vilã suprema, muito provavelmente. E, gente, eu preciso confessar pra vocês que essa igreja, até o Teteus, que me chamou atenção, né, o Teteus, que é meu marido, me lembrou muito o Museu Ucraniano que tem aqui em Curitiba. Gente, é muito parecida a estrutura. É uma coisa bem leste europeu mesmo, assim. Eles fizeram uma baita de uma pesquisa de campo, viu. Eu só queria trazer essa observação aí pra vocês. E aí a demo você termina usando dois brasões, que um você pega na igreja e o outro você pega lá na casa da Luísa, né. O outro tá lá na casa da Luísa também. E aí eles até oram pela mãe Miranda e tudo mais. Eles fazem uma oração antes do Leonardo se transformar. E a gente também tem, enquanto a gente tá tentando fugir da casa da Luísa ali com a Helena, um momento que lembra muito do Resident Evil 7, quando você tenta atropelar o Jack Baker com o carro do Ethan. Então tem um carro lá, você liga o carro pra você quebrar a parede e no final vira um caos e só piora a situação. Mas, enfim, pelo menos o Ethan consegue sair vivo. F pra Helena, né, gente. F, Helena. E a gente não sabe aí se ela morreu ou não, porque a gente tem nos outros trailers aí outras cenas com a Helena e com o pai dela. Agora, o que vai acontecer com eles só quando o jogo sair? E a Helena diz pro Ethan que no castelo, aquele lugar, ela chama o castelo de aquele lugar, que o Ethan sugere que eles vão se abrigar lá, que lá só tem sangue e morte. E a demo termina justamente com o Ethan falando. Só tem sangue e morte nesse lugar. E aí acaba a demo. Lembrando que a demo já veio localizada em português do Brasil, então já veio dublada. Inclusive a galera já percebeu que a dublagem do Ethan Winters é do Rafael Rossato, que também faz o Star-Lord do Guardiões da Galáxia. E, cara, eu acho que a dublagem agradou, pelo menos assim, eu acho que 95% dos fãs. Lembrando que se você não gosta de jogar com dublagem em português, o jogo te dá a opção pra você colocar com a dublagem em inglês, até dublagem em francês, em japonês, tem um monte de opções ali. Então, se você quiser, você não precisa jogar com a dublagem em português. Por favor, não machuca a gente. Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Mas a dublagem está excelente. Isso eu posso dizer pra vocês, que a dublagem está excelente. Todo mundo gostou muito. Eu gostei muito mesmo também. A senhorinha lá, a véia do cajado. Rose, Rose. Isso. Ela está bem assustadora, viu? A voz dela está excelente em português também. Eu vi que as pessoas reclamaram um pouco da falta de expressão da personagem Helena. Mas eu acho que é porque a Helena é meio songa-monga mesmo. Eu acho que não é um problema de animação, porque os outros personagens, eles estão com uma animação muito boa. O Anton, principalmente, que é o cara lá que está enchendo a cara, e está falando um monte de bobagem. Eu acho que a animação dele está muito boa. E a dublagem também dos personagens na hora da oração que eles fazem pra Mãe Miranda, eu achei excelente também. Na vida e na morte, proclamamos sua glória, Mãe Miranda. Vamos falar agora da Demo do Castelo, gente. Eu preciso destacar aqui, pra mim, o destaque dessa Demo do Castelo, pra mim, a cereja do bolo dessa Demo do Castelo, foi o Duque. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Sim, porque assim, a gente tem ali a oportunidade, né, de olhar o Castelo de Mitresco pela primeira vez, quer dizer, pela segunda vez, pra quem jogou a Maiden, né, que era uma Demo exclusiva do PS5, que a gente fez análise também aqui no canal, a gente fez o gameplay. Mas a gente teve a oportunidade também de conhecer a loja, né, conversar um pouquinho com o Duque, que vai ser o mercador do jogo. E não é que tem uma referência ao mercador do Resident Evil 4? Você tá lá fuçando a loja dele, aí você entra numa opção, aí você sai, aí você vai na outra opção, aí você sai, e ele não para a boca. E aí, num dado momento, ele fala assim, o que vai comprar? O antigo amigo meu dizia isso. O que vai comprar? O antigo amigo meu dizia isso. Nossa, olha a referência ao mercador, cara! Fazendo uma referência ao mercador do Resident Evil 4. Será que eles se conheciam? Será que eles já fizeram negócios antigamente? Olha aí, quem sabe, né? Mas eu achei muito legal essa referência, eu achei que foi uma graça. Na versão em inglês, principalmente, ele fala com a entonação do mercador do Resident Evil 4, e ele até imita meio que a voz, assim. Eu achei uma baita sacada, eu achei genial da Capcom, e eu gosto dessas coisas, eu gosto desse fã-service. Como diz a história, né? Eu sou fã e quero service, então muito obrigada, Capcom. Enfim, na loja do mercador, dá pra você fazer algumas comprinhas já, você até encontra alguns dinheiros no jogo, inclusive, você encontra coisas que você pode vender, como, por exemplo, aquela taça da Dimitrescu, você pode vender a taça pro mercador. Tem outras coisas também, você encontra diamantinho, tipo um cristalzinho, você encontra um crânio de cristal, os inimigos dropam também itens que você pode vender pro mercador. Tem bastante puzzle também, tá, gente? Nessa demo do castelo, claro que você não vai resolver estes puzzles agora, exceto pelo puzzle das duas tochas que você vê escrito assim na parede. Ah, confia na luz. E aí você tem que ficar jogando a tocha pra ela acender, né? Empurrando com a cabeça, o Ethan, coitado, empurrando com a cabeça a tocha. Eu vi o que eu imaginei, né? Pelo menos. Você tem que empurrar a tocha pra ela pegar fogo nas duas tochas, né? Pra poder abrir a porta que vai dar acesso às masmorras. E lá você enfrenta aquelas, eu tô chamando carinhosamente de zumbizinhas, porque meio que parecem mesmo. Mas dá a entender que elas são meio que guardiãs ali daquele lugar, são meio que guardas daquele lugar. E elas saem ali das masmorras, das celas das masmorras, com umas espadinhas, né? Umas adaguinhas e atacam o Ethan. Aí você tem uma coisa de confronto bem legal. Eu gostei bastante da movimentação dos inimigos, da forma como você também pode se defender dos inimigos. Você tanto pode defender quanto você também pode empurrar os inimigos com o L1, pelo menos o botão no PS4 e no PS5. Então eu achei bem legal o combate nessa demo também. E além, né? Dessas guardazinhas, né? Você também enfrenta duas vampirinhas, né? As duas bruxinhas filhas da Dimitresco, né? Você enfrenta duas vezes, você meio que tem que fugir, na verdade, porque elas meio que não morrem, né? Você só dissipa as moscas em que elas se transformam conforme você vai atirando. Mas você não consegue matá-las, né? Inclusive, a demo acaba com o ataque de uma delas. A gente não conseguiu interagir com a Alcina Dimitresco, infelizmente. Então a gente não ouviu a voz dela em português. Então, com certeza, eles estão guardando as surpresas da Dimitresco pro lançamento do jogo. Mas a gente vê ela uma hora que o Ethan tá passando por um buraco, e aí ele espia ela com uma taça de vinho ouvindo uma boa música e aí ela abre a porta, passa por baixo da porta, porque ela é bem alta, e aí ela vai embora, tranca a porta e a gente não consegue ir atrás, infelizmente. Nessa demo do castelo, também, tem alguns files bem interessantes, inclusive um que diz que a Dimitresco teve três meninas e um menino. Quem será que é esse filho homem da Dimitresco? Tem gente dizendo que é o Ethan. Tem gente que dizendo que é o Wesker. Ai, gente, olha, uma loucura. Eu adoro. E tem até um quadro que mostra as filhas da Dimitresco, Bela, Cassandra e Daniela antes da transformação. É um quadro que mostra elas representadas, pelo menos, bem diferente das bruxinhas lindas que a gente vê. A dublagem do Duke, que é o mercador, também está excelente, eu amei. e das bruxinhas também, porque elas ficam falando várias coisas enquanto você está lutando com elas. Faz tempo que eu não abro o nome. Deixa eu amarrar você. Cortar sua jubilar e ficar só. Olha, a dublagem do jogo eu acho que vai estar sensacional. Inclusive, lembrando a vocês que no Big Festival desse ano, no dia 7 de maio, dia do lançamento do Resident Evil Village, às 8 horas da noite vai ter um painel com os dubladores do Resident Evil Village, os dubladores em português, que vai ser mediado pelo Fábio Santana da Capcom. Eu vou deixar para vocês na descrição as informações para o Big Festival de como assistir gratuitamente a essa apresentação com os dubladores brasileiros do Village, mas é claro que a gente vai fazer cobertura desse painel aqui no canal, então se preparem para uma live especial. Bom, gente, comenta aí embaixo o que vocês acharam da demo, qual que vocês mais gostaram. Assim, eu particularmente gostei mais da demo do castelo. Eu não sei, mas eu adorei explorar ali, me deu um ar de mansão Spencer e tudo, eu vi muita gente comentando também sobre isso. Vai ter vários puzzles ali no castelo para a gente resolver, que eu tenha visto ali pelo menos uns 3, 4 puzzles, sabe? Então vai ter bastante coisa para a gente ver no castelo, eu estou bem empolgada. Mas me conta aí embaixo de qual das demos você gostou mais. E não esqueçam de apoiar o nosso canal, gente, sendo membros aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro por 2,99 por mês. Inclusive, você tem acesso a este emote da Alcina. Coloca aqui para mim, editor, o emote da Alcina. Você tem acesso a este emote para usar nas nossas lives e também nos comentários dos nossos vídeos. Você também pode ser um padrinho em padrim.com.br barra residentevodatabase a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito ou dando o seu sub lá na twitch.tv barra residentevodatabase. Disseram que agora pode falar o nome da plataforma, então eu estou acreditando, hein? Ai, 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 senhor BRKS Edu, se alcance do meu canal, do meu vídeo cair, hein? Vou me resolver com você. Enfim, vocês podem ser subs lá no nosso canal da Twitch. Se você assina o Amazon Prime, sabia que você pode dar o Twitch Prime para a gente sem precisar gastar mais nenhum centavo? Olha que beleza. Então você também vai ter acesso ao emote da Alcina. Pera aqui de novo para mim, editor. Você vai ter acesso a este lindo emote da Alcina e outros lindos emotes exclusivos para usar nas nossas lives lá na Roxinha. Eu chamo de Roxinha que é apelido carinhoso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. E aí